48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso do Parque Game na área, atenção pra vocês aqui, ETS2, e galera, hoje aqui novamente com o nosso GG27, não sei porque eu falo GG27, cara, na real mesmo, e eu tô aqui na minha carreira, não vai pegar o braço não, tá de boa, eu tô aqui na minha carreira e vamos ver o que a gente tem aqui pra fazer hoje, eu já fiz uma carreguinha aqui hoje de São José pra Guarretinha e tal, acho, não sei, não sei, mas eu... Eita, peraí, a caixinha tá aí torta, gansbiarra, sabe qual que é? Asgansbiarra, vamos ver se apareceu, apareceu, certo? Então vamos ver aqui, de Santos, tem o qual mod que eu tenho aqui pra ver, pra mim ir... É, nada de bom assim, vamos ver aqui, tá meio lento pra carregar aí, mas fica tranquilo, que é só um... Não vi se o computador tá pesado aqui pra caramba, que eu tô rendenizando um monte de vídeo aí, e tá ficando tudo só no computador, e o computador tá meio pesado, foi mal aí, mas a gente vai resolver isso aí. É, tem essa Mercedes aqui, mas só que eu... Não, não, não quero não. Tem o Bob pra Guarretinha, tá? Não. Quer saber? Vamos pegar de Santos pra... Ir pra Santos não tem nenhum brasileiro, Talboté. Não, pra cima não, quero ir pra baixo. Concentra tudo aqui em cima, não, quero ir pra baixo. Resende, não. Sorocaba. Vamos pra Sorocaba, então, de... De... Mercedão. É... Magística, né? É um Magística aí, vamos... Vamos embora de Mercedão aí, Magística, Mercedes, sei lá qual que é. Tô 2 minutos de vídeo só eu conversando, aí é só. É o que liga. Vamos aqui, então. É o Magística aqui mesmo? Vamos ver aqui. É, exatamente. Beleza, então. A gente já mostra pra frente, pro lado, pro lado. Isso. Sai daqui, caixinha, se tu atrapalhando. Ai, tss, tss. Asa. Ai. Vambora, então. Vamos ligar aqui o farolzinho. Então, tá de noite, tá chovendo. Não gosto de chuva. Chuva indica problemas. Filha da mãe. Tem que bater em mim. Sempre tem um na saída da coisa que tem que bater em mim. Filha da mãe. Só não volta aí e enche sua cara de bolacha, porque eu não tô com cara de Fandang. Eu acho que eu bebi alguma coisa que não tava estragada, assim, que tava estragada, tá? Fandang é um chips. Acho que eu bebi aí... Eu acho que eu não tô muito bem, não. Só não enche sua cara de bolacha, porque eu não sou traque. Mas pronto, resolvi. Tá resolvido esse negócio aí. Vambora. Bom, temos 187 quilômetros. Vamos ver o que ele tá carregando. Então, carregando a escavadeira de 25 toneladas. Eu quero que você feche o sinal dele aqui. É... Não tomou muito. É... Escavadeira de 25 toneladas. Acho que eu tô indo, meu Deus. Aqui mesmo. Vai pra cá. Então, escavadeira de 25 toneladas para Sorocaba. A empresa é a Sóquins. Eu nem olhei pra onde vai. Quer dizer, pra onde vai, não. Nem olhei ali. Se tinha algum carro vir. Beleza, a gente vai na empresa Sóquins. Só... Stocks. Stocks. Só, quem dizia eu. É... Empresas Stocks. E... É esperada entre quinta-feira, a meia-noite e cinquenta, e quinta-feira às sete e trinta da manhã. Nossa, renda do trabalho é 93 euros. Que droga, hein? Vai dar uma grana boa aí pra mim. Comprar meu truque aí, mas... E sem dinheiro. O patrão... Pelo menos o patrão paga gasolina, né? Isso que é importante aí. Pelo menos isso aqui o patrão passa dinheiro. Eu vou jogar mais nessa conta aqui pra mim dar uma upada aí no dinheiro dela. Eu vou dar uma upadinha no dinheiro dela aí. Jogando. Lógico, né? Essa é a minha carreira. Eu vou jogar com ela. Inteira. Não vou fazer melda. É... Bom, galera... Eita, eita, eita... Eita... Quase que eu já vou na moreta ali. É... Bom, galera... O canal está excelente. Está com muita visualização. Chegamos aí a cinquenta e quatro mil visualizações por aí. No total, né? Não em cada vídeo, né? No total. Estamos com quase novecentos inscritos. Oitocentos e setenta e cinco, alguma coisa assim. Tem uns maluquinhos aí que eu esqueci de anotar o nome, mas tem alguns de cabeça aí que pediram o salve. Então vamos lá, então. Eu vou mandar um salve aí pro Matheus aí do grupo do urso. Paralheu, do zap zap. É, eu falo zap zap. Não, mentira. Eita, bate. Então, um salve aí pro Matheus lá do grupo do WhatsApp lá. Urso Paralheu Gamer. Pro Guilherme também, que é do mesmo grupo. O Guilherme. O Guilherme Batista. Tem também o Edmar lá. Do grupo também. Ah, tem o... Deixa eu ver aqui, hein? O Henrique. Então, o Matheus, o Henrique. O Guilherme. O Edmar. Que droga, tinha que ter anotado. Esqueci. O Guilherme Batista é um moleque, hein? Que a gente gravou já uma vez. É... Quem mais? Ah, sei lá. Tem 40 participantes lá. E mais um salve pra todos lá do grupo do WhatsApp aí, galera. Curto muito aí conversar com vocês todo dia aí. Vocês ficam enchendo saco, mas... Tá de boa. Tá de boa aí ficar conversando com vocês. É uma zoeira só. E lembrando, se você quiser participar desse grupo, galera. Não esqueça de deixar seu número do celular aí nos contatos. Nos contatos não, nos comentários. E... Ou se não, se você não quiser expor seu número aí. O meu tá aí na descrição. É só você mandar uma mensagem pra mim e falar assim, adiciona lá. Que eu ponho lá, galera. Eu não... Eu... Eu não deixo responder aí. Quando eu vejo, eu não deixo responder ninguém, não. Eu tô aqui é pra isso mesmo. Pra dar atenção a todo mundo. E se você quiser entrar no grupo lá, é só falar comigo. Mandar uma mensagem lá pra mim. Que meu número tá aí na descrição. É... Tem... Tem... Tem várias coisas em mim aí na descrição. Tem a minha Steam. Se você quiser jogar comigo aí qualquer dia. Se eu for lá. Vamos fazer um comboio, algum coisinho. Se você quiser jogar comigo, tá aí na Steam. É... Aí na Steam não. Aí na descrição a minha Steam. Se você quiser falar comigo por e-mail. Tá aí no... Na descrição. Meu Outlook. Se você quiser... Sei lá. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Meu Skype. Pode adicionar aí que eu adiciono. Não nego ninguém. Bom, tá tudo aí. É só você adicionar. Se der tempo de a gente jogar. A gente joga junto. A gente conversa. Faz o que que der aí pra fazer aí. É... Sem sacanagem. Ok? Pense em coisas limpas aí. É... Não vão pensar... Não vão pensar coisas feias aí não. É... A gente faz aí o que der pra jogar. Pra coisar... Pra coisar... Como é que é o nome daquela porcaria? Pra jogar... Pra gravar. É o que eu tô fazendo aqui agora, né? Dessa porcaria aqui. Eu esqueci o negócio pra gravar. Nossa senhora. Eita, pirei eu lá. É só ter acesso, tá mais? Que droga. Eu corri primeiro. O canal balançou assim. Falei... Eita, pirei eu lá. Agora ferrou. Pirei. Vamos lá, Mercedes. Você vai. Sobe, trem. Você vai subir. Vai nem saber. É... Galera. É o seguinte. Deixa o like de vocês aí. E tem um amigo meu que eu quero dar um grande abraço pra ele aí. É... O Lucas... Lucas do quê? Lucas do quê? Eu já esqueci. Lucas Souza, eu acho que é o nome dele aí. Ele tá compartilhando no Facebook dele lá. Pra todo mundo ver que o grupo do Spartan Game... O grupo não, né cara? O canal do Spartan Game tá postando vídeo. E cara... Isso é o que eu mantei aqui no YouTube. E aí é a força da galera. Ó, tô arrepiado. Arrepiou, cara. Não, é isso mesmo, galera. Isso é o que mantém as pessoas no YouTube. Não só eu. Não qualquer um. Quando você deixa seu gostei aí, é o que mais... É o que mais ajuda a gente a continuar no que a gente tá fazendo. E claro, novamente aí. Eu vou pedir o gostei de vocês aí. Pra vocês me ajudarem aí a divulgar esse vídeo. Tá tendo muito gostei. Tá na base de 10 aí. Pra 800 inscritos tá bom. Tá bom não, eu quero mais, né? Mas por enquanto tá bom aí. Tá dando uma média de 100, 150, 50, 100, 150 visualização por vídeo. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso, galera. Gostou muito quando vocês veem, dão um gostei aí, compartilham os vídeos. Isso é o que me mantém aí no YouTube. E com certeza, sempre vai ter mais aí se vocês gostarem, entendeu? Fiz uma live sexta-feira. E lembrando aí, meu canal de games está nos canais parceiros, aí na descrição. E também tem lá na página inicial do canal. É, eu fiz uma live, esses dias atrás aí, e pouca gente assistiu, não foi muita, mas eu direto vou estar fazendo live aí quando der, quando minha internet possibilitar. Eu vou estar fazendo essa live aí, pode ser de ouro truque, pode ser de jogo online, se minha internet aguentar. Mas a gente vai ver. Eu tô tentando ver certinho aí, se eu consigo aumentar minha internet aqui. Tem mais, tem muito mais internet aqui. Não é limitado aqui em 10 MB. Tem de 15, 25, pra cima, entendeu? Mas, o que me falta é o glamour, né? O que me falta é o glamour aí. É, tem gente que tem 60 MB por aí. E eu queria muito a 60 MB, claro, né? Quem não quer 60 MB de internet pra jogar? Oh, meu Deus do céu. É, eu quero muito ali. Eu vi aquele trator ali, eu lembrei. Eita, lembrei que eu vou fazer a série de farm. É, vou fazer a série de farm aí agora também. Falou que eu tenho que gravar, né? Pior. E, galera, é o seguinte, então. Vão lá no canal de live, se inscrevam. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, se inscreve naquele canal lá. Por favor, façam isso. Toda vez que você estiver mexendo no YouTube aí, aparecer uma bolinha vermelha no canal de lives lá. É que eu estou fazendo um evento ao vivo. Pra todo mundo assistir aí. E vai lá, pede seu salve que eu mando na hora, assim que eu ver. Assim que eu ver, eu falo ele aí pra você. Manda um salve lá pra você. Por você, por você. É por você. Deixa eu ver. Ainda não. Creva as molas. Passar bem de bunda que era a mola. Eu não sei passar no quebra-mola nesse jogo, cara. Eu não consigo passar certinho no quebra-mola nesse jogo. Fiquei o tempo inteiro com a mão aqui, ó. Ficou bem na frente da embreagem. Aperte só com o dedinho a embreagem, ó. Ah, sai fora da minha frente, ó. Sai fora da minha frente. Você está poluindo o meu caminho. Vou dando dentro da cidade, ó. Que competência. Eu quero passar nisso. Só de um lado passou. Beleza, vamos lá. Que droga. Pessoal andando de bike ali, ó. Pessoalzinho andando de bike. Dá pra ver pouco que tá rápido. Se eu for fazer isso aqui, dá pra ver melhor ali, ó. Pessoalzinho andando de bike. Eita. O duro é que a multa é descontada no meu celular, né? Não quer dizer, na minha conta, direto. Não tem nem que nada no Detran pagar. É direto. Ó, quebra-mola. Agora eu acho que eu passei mais ou menos certo. Mas só que eu parei, certo? Eu parei em cima do quebra-mola, então... Acho que não é... Muito bom fazer isso, não. É... Não tem a base de freio ainda do jogo certinho. Eu sei que se eu grudar no freio, ele para. Eu acho. Eita, capota não. Capota não. Vou colocar aqui. Vamos dar uma volta aqui, ó. Olha, é... Concentração total aí. Outro lado. Gata ré. Que buraco ruim de novo. Sou ruim de bulé mesmo, viu, galera? É normal isso aqui. Vamos tentar encostar aqui. O canal está com uma parceria nova aí. Falando aqui no final de vídeo, né? O canal está com uma parceria nova aí. Do... Deixa eu voltar para dentro. Deixa eu desligar isso aqui. O canal está com uma parceria nova aí do... Como é que é o nome? É o Gameplay Black. Anonymous aí. Anonymous Black. Esqueci agora aí. Foi mal. É... O canal está com uma parceria com ele aí. Para... Para a gente... Ter mod sempre aí. Para a gente estar fazendo aí os reviews. Os negócios aí. Então, está tendo aí... No canal. Agora, na descrição vai ter... Toda a descrição vai ter aí o site dele aí. Então, passem lá. Vejam o seu mod brasileiro para... Euro Truck. Farm Simulator. E tudo que você tiver. E tudo jogo que você tiver aí. Você dá uma passadinha lá só para olhar mesmo. Porque nem todo jogo tem lá, tá? É... Lá tem... Vai ter GTA Sandrias. Vai ter Farm Simulator. E Euro Truck. Beleza? E lá também tem um negócio muito legal. Que é o negócio... Que é a galeria de prints. É... É só você ir lá. Postar sua print lá no e-mail do cara lá. Manda para ele sua print. Que ele vai dar uma editadinha. E vai colocar uma frasinha e tal. Alguma coisa assim. E vai colocar lá. Aí, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Valeu muito por estar assistindo esse vídeo. Então... Fui! Fui! Fui!